Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor, Deus abençoe, tem um dia maravilhoso, meus amor Ah, meus amor, eu tô numa ladainha aqui, eu tinha que conversar um pouco com vocês Que eu fico assim, quando eu fico, eu sou difícil ficar assim, muito agitada assim, mas eu hoje tô, meus amor Um pouquinho nervosa, porque vocês sabem que esse negócio do prêmio Influência já é amanhã Amanhã já é dia 12, vocês não sabem? Então, então a gente recebeu o convite pra estar participando do prêmio A gente teve direito, né? Cada candidato, assim, né? Afinal desse prêmio, teve 20 convites, meus amor, pra dar pros fãs que moram em São Paulo Então nós, as pessoas vêm chegando, nós fomos distribuindo os convites Conseguimos distribuir os 20, tinha até mais pessoas que quis entrar Mas, meus amor, eu tô num nervoso danado, porque hoje é véspera da gente viajar Eu ia alugar um vestido, né? Falei, vou alugar um vestido, porque a festa é de gala Então, pra mim não ir com a mesma roupa, eu peguei Até abri ali, mostrar algumas coisas pra vocês Mostrar, ó Mostrar essa blusa que eu comprei até pra gente ir na viagem Eu acho que é um camisão, ó Um camisão bem grande, bem comprido Um camisão que dá pra você botar com a calça leg Botou um tênisinho, você já tá arrumada pra viajar Se fizer um frio por cima disso aqui, você já joga um casaco Você já tá pronta pra viajar Então, com tudo, tudo preparado Mas vocês acreditam que até agora nas vésperas, meus amor Nós ainda não tivemos Assim, vamos supor, os 20 convites mais ou menos que nós demos As pessoas ainda não receberam Então tá me ligando, né? Tá me ligando muito E querendo saber, porque vamos supor, de uma família Uma família tem o marido, a mulher, a filha e a amiguinha da filha Chegou da filha e da amiguinha da filha e não chegou do casal Aí eu tô, eu fico nervosa, porque tá nas vésperas A gente tá, né, perto já de ir Então, eu tô sem cabeça Eu ontem saí pra procurar roupa Mas no fundo tô, tô um pouquinho nervosa Porque ainda os convites dessas pessoas não chegou, né? Não chegou ainda, então elas ficam nervosas Aí elas ligam pra mim, elas choram Que quer resolver o negócio, com o convite, ainda não Não é meio-dia ainda Nós estamos esperando, a Pathy e eu, nós estamos esperando até meio-dia Pra ver se a gente vai ter alguma solução de tudo Né? Porque como vocês sabem Já tem, já há um tempo já Que eles já mandaram a passagem Já mandaram a passagem pra gente ir pra São Paulo Só que até agora a menina ainda não ligou pra gente A gente não sabe onde que vai ficar Como é que vai ser Então nós estamos, pra ser a véspera Pra ser a véspera E tá dando tipo um desespero Que a gente vai pra São Paulo Vai pra São Paulo Aí vai lá, tudo bem A gente vai no dia 12 mesmo De manhã, a festa é só à noite Só que a gente não sabe que nesse meio-tempo Nesse tempo aí, como é que vai ser Se essas pessoas vão conseguir ainda o convite Pra ir Aí eles ficam nervosos Eles ficam um pouco nervosos Aí liga pra mim Eu não tenho solução Que é a moça que liga pra gente Que tá sempre em contato com a gente Que é do Influência em mim mesmo É, eu não sei se ela tá muito ocupada Ela não tem atendido Então ele tá dando um certo desespero na gente Aí, eu não sei como é que vai ser Eu tô agora com o salão marcado Pra fazer uma escova no cabelo E tonalizar Pra tirar o cabelo branco E fazer minhas unhas Eu não fiz nada até agora Porque eu não sei como, o que fazer Eu não sei se vai ser pra gente ir Se não vai ser pra gente ir A gente não sabe ainda Então, às vésperas Do Plêmio Influência Minha gente, eu, por exemplo Eu tô fazendo esse vídeo A Paty nem sabe o que eu tô fazendo esse vídeo Tô fazendo porque Eu fico nervosa, né Eu fico nervosa que as pessoas Elas querem ir E os convites A confirmação do convite Depois de imprimir Pra fazer as coisas Não chegou ainda Chegou de umas pessoas Não chegou de outras Aí chegou do Chegou de uma moça também E a amiga dela que vai com ela Que foi mandada junto Não veio Veio da amiga Veio a dela e não veio da amiga Aí, eles tão tudo assim Aí fica Não sabe Eles não sabem se se arruma pra ir mesmo Se vai, se não vai E eu também fico nessa assim Não sei se vou, se não vou Aí ontem saí Saí pra ver roupa pra alugar Não vi nada assim Que dava assim Pra 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 alugar Aí resolvi comprar um macacão pra mim Vou mostrar em vocês já Eu tinha um bordado ali Fui calhar de botar o bordado Ah, olhando assim Ah, olhando assim fica bonito Mas na hora que bota no corpo Não dá caimento direito Eu vou ter que tirar o bordado de novo Que eu vou mostrar em vocês ali, ó Eu resolvi fazer isso aqui, meus amor Ó Eu resolvi comprar um macacão Né Eu espero que dê tudo certo Que eles entrem em contato com a gente Tudo direitinho Com os fãs Pra poder Nós já mandaram o nosso convite e tudo Mas a gente ainda tá esperando Que os convidados nossos Nossos amores que vão estar lá Recebam a confirmação Porque a gente fica Ele fica nervoso por causa deles também Então ontem eu saí doida Atrás de roupa, meus amores A mulher lá do salão Tá me esperando lá no salão Aí de tudo Eu vou lá e vou tonalizar o cabelo Eu vou fazer a escova mais tarde Mas assim No resto a gente fica nervoso, né Olha lá o macacão que eu comprei Ele ficou comprido Vocês gostaram? É um macacão básico assim Simples de alfataria, né Aqui Eu botei Eu marquei aqui com alfinete Que eu vou fazer bainha Que ele ficou comprido Aí eu fui experimentar com o sapato ontem Ainda tá mais comprido Ainda vou ter que diminuir Mais um dedo pra frente assim, ó Eu vou dobrar assim E vou fazer a bainha Porque por causa do salto Vai arrastar um bocadinho Mas não tem problema Aí eu vou botar Vou fazer a bainha aqui pra dentro, ó Ó Esse macacão, gente Ele é todo simples Sem esse negócio aqui do lado Que eu já vou ter que tirar Porque não deu certo Eu tentei Eu tenho que tirar E eu fiz ponto grande Pra não rasgar o macacão Na hora que você for tirar Não deu certo Eu botei E ia ficar até bonito Mas não ficou Ó, deixa eu mostrar direito Eu vou mostrar direito Eu vou tirar um lado Do babado aqui Vou tirar um lado Desse babado Que eu botei E vou mostrar como O macacão é realmente Pra vocês Como as meninas Como as meninas Falou comigo Que o amor nosso Falou A Glória Mas a Meire Falou que o macacão Tá na última moda Agora Então já aproveitei Já comprei o macacão Que eu uso Pra festa E depois Eu posso usar ele Normal Só que eu botei Esse enfeite aqui Não ficou Ficou bonito Assim Olhando na mão Mas quando você veste Não deu Um bom caimento Como eu acho Que pode estar frio Eu vou comprar Uma segunda pele Igual eu comprei No casamento Vou botar por debaixo Porque eu não suporto O frio não Eu não suporto O frio de jeito nenhum Meus amor Eu vou mostrar pra vocês Aqui o lado dele Normal E ele com aquela franja ali Eu botei a franja Pra dar um enfeite Nele Pra ele ficar chique Mas no corpo Não ficou bom Então eu vou Eu vou retirar Tô tirando desse lado Mas não vou botar mais não A não ser que eu botar Em outro lugar Mas aqui não deu certo não Aqui onde que eu botei Não deu certo E eu já botei também Pra disfarçar Meus amor Eu já botei esse macacão Que sabe pra que? Esse Eu quis botar isso aqui Sabe pra que? Pra disfarçar Ó Não rasgou Tá vendo? Certinho Ó Eu botei assim Mais ou menos Pra também não rasgar Opa nova Olha só Meus amor Deixa eu mostrar pra vocês Um negócio aqui O macacão todo Ele é desse lado aqui Ó Aqui é a frente Ó Que eu tô mostrando pra vocês Ó Aqui é a frente do macacão Ó Ele é simples assim Ó Aí Eu resolvi Colocar esse babado aqui Ó Que fica até bonito Mas só na mão assim Quando você veste Não fica bom Então conclusão Vou ter que botar ele puro assim mesmo Bota ele puro assim mesmo Bota uma bijuteria Bota um bom colar E um anel Pronto Não preciso nem botar o colar Posso botar um brinco bonito Que eu já tenho ali E o anel As costas dele Ó As costas dele Tá vendo É um macacão que é largo Lá embaixo Não Não fica apertado Fica com a roupa à vontade Você pode ficar bem à vontade A única coisa que eu preciso aqui Ou é de um casaquinho pra jogar Ou é de um casaco pra jogar Ou de um lencinho De um lencinho brilhosinho Você sabe por que que eu falo de um lencinho? Porque debaixo dessa axila minha aqui Eu tenho um gordinho aqui Bem assanhadinho Debaixo dessa axila aí E fica parecendo Eu não gosto E mais a queimadura do braço A queimadura eu já até aceitei Porque os outros pensam Que é coisa de nascença Então meus amores Eu tô aí Eu mostrei Olha o sapato ali Ó O sapato eu tô pensando Vou botar esse aqui ó Do casamento Ou essa sandália aqui Que é bonita também Ó Porque se fizer calor Eu posso usar ela Né Ela é ótima Ela é de saltinho É saltinho pequenininho Que eu aguento andar ainda Ó O único saltinho Que eu aguento andar É essa aqui E esse sapato também É um saltinho pequenininho E não me cansa Ó Ele é confortável Se fizer frio demais Ele aquece os pés Ó Foi o sapato que eu casei Foi esse Então meus amores Aí comprei um sutiã Um sutiãzinho novo preto Pra botar com Pra botar com Com o macacão Né Aí Vou ver se é o brinco O brinco é um que eu já tenho aqui Tá Vou botar esse brinco aqui ó Vou botar esse brinco aqui Bota uma pulseira Não vai ficar bonito Com o cabelo bem feito Bem arrumado Pronto Você já tá chique Aí O problema é esse Meu amor O problema é que nós estamos esperando agora A parte também tá aí cega Nós estamos tudo esperando Nós estamos esperando resposta Porque a gente tem que ir Eu penso assim A gente tem que ir Mas tem que ir certo Né Igual no começo Tava tudo certinho Aí Saber ué Pra onde que vai Como é que vai ser Tudo direitinho Então a gente tem que Tem que ter essa resposta Até no meio do dia hoje Pra gente poder correr E agir Eu de tudo Vou fazer minha unha Vou fazer meu cabelo Isso daí não tem problema O negócio É a gente já ter certeza Até porque A gente já tem que comprar A nossa passagem daqui pro Rio Porque lá do Rio Pra lá Pra São Paulo A gente já tá com as passagens compradas Que eles já mandaram pra gente Mas o negócio Que a gente tem que saber Né Tudo direitinho Se tá tudo certo Os convites das pessoas Que as pessoas estão na chorareira Danada Ali eu vou ver se eu compro Uma segunda pele Pra botar debaixo desse macacão Porque frio também Eu não gosto de sentir não Eu não vou sentir não Vamos ver se dá certo Compra com decote V Porque tem uma segunda pele Que é decote V também Então compra uma preta E bota por baixo Pra poder ficar mais à vontade Porque se você ficar no relês Com muito frio Também não dá Então vocês aguardam aí Meus amores Aguardam pra ver Se nós vamos ter Alguma resposta Pra dar pra vocês Ontem eu saí Fiquei vendo roupa Fiquei dia inteiro Entra numa loja Saí de loja Entra na outra Aí cada vestido Me deixava mais gorda ainda Aí eu peguei Eu ficava maior ainda Usa o vestido Com os babados abertos Assim Falei É não vai dar não Aí graças a Deus Consegui achar esse macacão O macacão Meus amores É o mesmo valor Do aluguel do vestido Eu ia alugar o vestido Pra usar uma vez só E o macacão É o mesmo preço Do valor do aluguel Do vestido Então valeu mais a pena Eu comprar o macacão Porque depois eu uso ele Ele é meu Fica pra mim usar Caso especial Caso de festa chique Essas coisas Eu tenho uma coisa Também mais boa Né? Tenho uma coisa boa Pra poder vestir E ele é neutro Assim Você bota o negócio Ele muda Você bota o casaquinho E já vira outra coisa Então é isso Meus amores Que eu queria falar Com vocês hoje Tá? Deus abençoe Bom dia pra vocês Ó